Vou abordar com ele um assunto. Há poucos meses nós tivemos a publicação de um convênio do IDEAC com a CEAB, que implica na realização de um projeto de regularização fundiária, contemplando o bairro Vertentes, aqui na Cidade do Açú. Pedro, eu queria que você nos falasse, explicasse de forma didática, como é esse trabalho, o que se volta nesse projeto, e quem será contemplado, enfim, todas as informações que você considere úteis para esclarecer bem as pessoas sobre esse trabalho que já está em curso através do IDEAC. Muito bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia, amigos que compõem a Princesa do Vale. A importância desse trabalho, inclusive, ao longo do tempo, a gente sabe das dificuldades que nós encontramos em vários bairros do Açú, onde as pessoas não têm o documento da sua casa, justamente porque não têm condições de fazer o processo de regulação. Essa regularização, onde nós conseguimos viabilizar através da CEAB, que foi uma emenda do parlamentar Geo Soares, outro recurso na CEAB, e através dessa parceria do IDEAC com a CEAB, a gente está trabalhando o processo de regularização ali no bairro dos Vertentes, para agilizar a documentação das casas das pessoas de 300 famílias. Tem muita casa ali, não só no bairro Vertentes, como em outros bairros, que as pessoas não têm o documento da casa. E para você viabilizar qualquer projeto, uma melhoria habitacional, qualquer outra atividade na área de habitação, você tem que ter o documento da casa. Esse primeiro passo está sendo dado, que é regularizar a sua casa, deixar a sua casa com o documento, com a escritura pública, para que você possa dizer, hoje tem uma casa, de fato, de direito, toda regularizada. Daí vem outro passo, que pode-se trabalhar um projeto para melhoria habitacional, em virtude de que o gargalo maior é a documentação que as pessoas não têm. Isso dificulta, isso é caro, isso custa dinheiro, não é de graça. Esse recurso está sendo feito através da emenda parlamentar do deputado Jorge, para a CEAB, e daí, nessa parceria com a IDEAC, para desenvolver esse processo que está sendo feito, que está sendo construído aí no bairro Vertentes. Pedro, é importante destacar que essa ação não vai atender todos os moradores. Me parece que são aproximadamente 300 famílias, pelo menos nesse primeiro instante, que estarão sendo contempladas, não é isso? Exatamente, até porque os recursos são limitados e não há condições de fazer tudo de uma vez. Não existia isso, está tendo hoje. 300 famílias vão ter documento da sua casa. E, assim, a gente está trabalhando para construir outros projetos para que venham atender mais famílias e também em outros bairros. Importante destacar, Pedro, que muita gente, talvez de forma equivocada, interprete que esse programa, essa ação, se restringe à construção e doação de imóveis. Na realidade, os imóveis já existem, é apenas um processo de titulação desses imóveis, não é isso? Exatamente. Inclusive, essa regularização só é feita de quem tem imóvel. Ou seja, se você tem uma casa e não tem documento, aí está sendo feita a parte de documentação cartorial. Porque, se a pessoa fosse fazer todo esse processo, ia gastar, em média, 3 a 4 mil reais. Porque é caro fazer uma escritura pública. Ia entrar com um processo totalmente diferente e independente. Como se trata de um projeto conjunto, as coisas facilitam. E o objetivo é que essas famílias, essas 300 famílias, tenham a escritura da sua casa. Essas pessoas que serão beneficiadas, essas 300 famílias, não terão nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de custo para adquirir esse documento? Não, com certeza não. Inclusive, nós estamos no processo de construção, de conclusão. Muitas famílias ainda, às vezes, nós temos dificuldade quando estamos fazendo as visitas, porque as pessoas não estão em casa. Isso está atrasando um pouco o processo. Então, nós gostaríamos de chamar a atenção daquelas famílias que já foram visitadas, que já estão enquadradas, que já estão dentro do processo, pudessem ficar em casa, deixar alguém, porque a equipe técnica está indo lá e não está conseguindo encontrar. E isso está atrasando um pouco a conclusão do projeto. Então, nós chamaríamos a atenção dessas famílias para que ficassem em casa, aguardando a equipe, porque a equipe está fazendo o processo, e o processo é todo online. A gente, na hora que vai, que começa a abrir, tem que concluir. Se não tiver, não funciona. Bom, Pedro, para a gente concluir, agora destacar recentemente o IDEA que obteve o reconhecimento estadual como equipamento de utilidade pública, o que, evidentemente, aumenta a capilaridade do IDEAC e garante uma condição de maior amplitude nas suas ações. Queria que você destacasse a importância desse avanço obtido pela instituição. Olha, nós somos gratos, primeiramente, a Deus, pelo trabalho que o IDEAC vem desenvolvendo desde 2009. Nós não tínhamos ainda sido reconhecidos em utilidade pública nem no município, nem no Estado, mas no município, através da vereadora que nos atendeu, Delquiza, foi ela que deu entrada no processo aqui em Assu. Hoje, ela é reconhecida de utilidade pública municipal. A nível de Estado, nós tivemos um contato com o deputado Gelsuário, que também pegou o processo e, graças a Deus, fez todo aquele trabalho, aquele processo de reconhecimento do que o IDEAC hoje representa no Estado do Rio Grande do Norte, como em todo o Nordeste, como em todo o Brasil. Hoje é uma instituição reconhecida a nível municipal e estadual. Federal, nós já éramos conhecidos a nível federal porque nós temos parceria com o Ministério das Cidades e já desenvolve um trabalho há bastante tempo. E aí Obrigado.